Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Nesse vídeo, eu vou indicar pra você 5 ferramentas gratuitas do site PCI Concursos que eu utilizei durante a minha preparação e que eu tenho certeza a maioria dos aprovados em concurso público também utilizou. Eu vou entrar lá no site do PCI Concursos e vou te mostrar onde você pode encontrar essas ferramentas e como você pode começar a utilizá-las agora mesmo. Desde já, eu te adianto que a quinta ferramenta era a que eu mais utilizava. Mas antes de começar, eu já te peço, já clica no joinha, já deixa um like, aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Então, bora lá, bora pra tela do meu computador, vamos pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui no site do PCI Concursos e agora eu vou te mostrar quais são essas 5 ferramentas que, lembrando, são totalmente gratuitas, beleza? Então vamos lá. Ferramenta número 1. Notícias sobre concursos abertos e concursos previstos. Aqui no PCI Concursos você vai encontrar uma lista de concursos que estão previstos, notícias sobre esses concursos previstos e uma lista de concursos também com inscrições abertas. É uma forma de você se atualizar, se manter bem informado rapidamente sobre tudo o que envolve concurso público, porque o site reúne muitas notícias, desde concursos nacionais até concursos municipais. Vamos ver como funciona? Primeira coisa, você vai entrar aqui no menu do lado esquerdo, aqui estão todas as opções do site, você clica aqui em previstos, aqui ó, previstos, pronto. Aqui vai abrir uma lista de concursos previstos, todos divididos por data, olha aqui. Todas as datas e as notícias relativas ao concurso. Por exemplo, TJM enuncia a comissão de concurso público. E assim vai para vários órgãos. Agora, o que é a parte boa aqui, o que é bastante útil aqui nessa área de concursos previstos? É que os concursos estão separados por região e que também você pode fazer uma pesquisa rápida para encontrar um determinado concurso que você está procurando alguma notícia a respeito dele. Clicou aqui, por exemplo, em Sudeste, vai abrir a lista de concursos previstos para a região Sudeste com a respectiva notícia. Aqui ó, todos os órgãos, São Paulo, aqui primeiro São Paulo. E assim vai agora. Todos os órgãos e a respectiva notícia com a situação atual do concurso. Um resumindo. Então, essa foi a parte de concursos previstos. Logo, na sequência, nós temos também os concursos abertos. Você vai clicar aqui em concursos nesse menu também do lado esquerdo. E aqui ó, lista de concursos com inscrições abertas. Aí você pode também pesquisar aqui o concurso do seu interesse. Pode informar para eles um concurso que está aberto, mas não está aqui no site. Pode localizar no concurso por cidade e também pesquisar por cargo. Vamos ver aqui a lista? Tá aqui ó. Primeiro, também dividido por regiões. Nacional, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Primeiro na lista aqui vem os concursos nacionais. Aqueles concursos de âmbito nacional. Por exemplo, Marinho, Exército e Aeronáutica. Vem aqui o órgão, número de vagas, quais são os cargos disponíveis e o período de inscrições. Tem aqui a data. Logo, na sequência, vem a divisão de concursos com inscrições abertas por região. Aqui é a região Sudeste. Aí vem São Paulo, os órgãos, as demais informações sobre o concurso, como vagas, cargos e o período de inscrições. E assim vai. São Paulo. Aqui agora passou para o Rio de Janeiro. E assim vai. Todos os estados da região Sudeste e das demais regiões. Tanto os concursos previstos quanto os concursos abertos, eles são divididos por regiões. Eles ficam bem organizados aqui no site do PCI. E é uma forma de você se informar, repito, rapidamente. Então, essa foi a primeira ferramenta notícia sobre concursos abertos e concursos previstos. Agora, a ferramenta número 2, videoaulas. Ah, você está aí, está começando a estudar para o concurso, está sem grana, não tem dinheiro para investir em um bom curso e para pagar por videoaulas? Beleza, não tem mais desculpa. Pode começar para estudar, porque aqui no PCI Concursos você vai encontrar videoaulas gratuitas. Eu vou te mostrar onde. Você vai vir aqui nesse menu também do lado esquerdo e vai clicar aqui em aulas. Clicou em aulas, vai abrir essa página aqui com videoaulas divididas por disciplina, por matéria. Um exemplo, primeiro da lista, aulas de língua portuguesa. Clicou aqui, você vai ter acesso a uma série de videoaulas divididas por assunto. Aqui a aula 1, acentuação, aula 2, ortografia. E assim vai. Todos os assuntos relativos à prova de português em concurso público estão aqui as videoaulas gravadas, já gravadas. Todas elas disponíveis também, além do conteúdo teórico, você também tem aulas de questões comentadas. Olha a quantidade de aulas que está disponível aqui. Então você aí que fica com desculpinha. Ah, não tem dinheirinho para começar a estudar, para comprar videoaulas, para pagar curso? Aqui, a porrada de videoaulas que você tem disponível gratuitamente. E tem videoaulas de várias matérias, todas as básicas que são cobradas em concurso. Matemática, raciocínio lógico, informática. As matérias de direito, tem algumas aqui também de direito, administrativo, condicional. Adicional, clicou aqui, aparece a lista de videoaulas divididas por assunto. Enfim, é uma ferramenta que ajuda muito, principalmente você que está começando, está sem grana para investir em curso. Está aqui, é só entrar aqui, não tem desculpa para não começar. Tem várias videoaulas aqui e é uma ótima ferramenta. Repito para você que está começando e quer economizar uma grana, beleza? Outra ferramenta, essa eu utilizava bastante, mas muito mesmo, é o fórum. É o famoso fórum PCI. Como é que você faz para acessar esse fórum? Menu aqui do lado esquerdo, sempre. Clicou aqui na última opção, fórum. Vai abrir aqui um fórum de discussão do PCI concursos. Esse fórum é muito antigo, é um dos mais tradicionais. Eu lembro que lá no meu começo, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu já frequentava muito esse fórum. E assim foi até o dia em que eu fui nomeado também pós. Eu frequentava muito esses fóruns. Você vai ver aqui que tem uma lista de tópicos nos fóruns. Essa lista é dividida por concurso. Geralmente, o pessoal cria um tópico para cada concurso. E esse tópico lhe dura durante todas as etapas do concurso. Desde antes da publicação do edital, até sair o resultado, as nomeações, as primeiras nomeações começarem a acontecer. O pessoal acompanha todas as fases. Está aqui. Clicar, por exemplo, cliquei aqui em TJSP escrevente 2017. Esse tópico está rolando desde 2017. O pessoal bem aqui na frente tem a data da última mensagem que foi postada no fórum. Então, esse pessoal está acompanhando esse concurso aqui de perto desde 2017. Agora, tem as regras que você tem que seguir. Não adianta entrar aqui e fazer spam, pedir material, fazer propaganda de outra coisa. Não. O fórum é moderado. Então, tem as regras. Se você infringir essas regras, você vai ser banido do fórum. Se a mensagem vai ser apagada, não adianta. É um lugar sério, um lugar realmente para quem quer compartilhar a experiência e trocar ideias sobre determinados concursos públicos. E aqui vem as mensagens do pessoal sobre esse concurso específico. No caso aqui, o TJSP escrevente 2017. Para que eu utilizava esse fórum? É para você trocar ideias, compartilhar a experiência, trocar dicas de materiais, dicas de estudo, trocar informações sobre concursos. É um espaço, é uma comunidade mesmo em que você encontra pessoas que estão interessadas no mesmo concurso que você vai prestar e aí você conversa com elas diversos assuntos sobre esse concurso. Porque geralmente lá fora, com seus amigos, seus familiares, eles não entendem nada de concurso. E você acaba não tendo assunto. Você fica doido para poder conversar com alguém sobre o concurso que você vai prestar e não tem tantas pessoas que você conhece pessoalmente que vão prestar o mesmo concurso. Então aqui no PCI você entra no fórum e encontra pessoas que estão interessadas exatamente no concurso que você vai prestar. E aqui você compartilha experiências, você até... tem muita gente que usa esse espaço para desabafar, para acabar com um pouco da ansiedade. E você encontra também pessoas que estão passando pelos mesmos problemas e todo mundo acaba se ajudando. É uma comunidade, eu acabei fazendo amigos aqui dentro. Recomendo também que você utilize essa terceira ferramenta que é o fórum PCI. Vamos lá, quarta ferramenta, simulados. Essa ferramenta aqui também é muito útil para quem está? Começando e não tem grana. Ah, Guilherme, eu sei que resolver simulados é importante. Eu sei que ao resolver simulados a gente fixa a teoria estudada, a gente mede o nosso nível de conhecimento atual. Mas os sites que têm simulados por aí, eles cobram a grana, é caro para assinar. Não tenho grana, então não faça simulados. Está aqui, meu filho, é só entrar aqui, está cheio de simulados gratuitos aqui. Não tem desculpinho, não. Vem cá, menu do lado esquerdo, sempre por aqui. Você vai vir aqui do lado esquerdo. Vamos lá, vamos procurar aqui simulados, simulados. Simulados, achei. Simulados. Clicou aqui. Está aqui, olha. Lista de simulados divididos por matéria. Vamos lá? Vamos fazer um... Não, português eu estou enferrujado. Vamos tentar um aqui que eu vou melhorar. Direito administrativo. Você vai ver aqui que só vão abrir dez questões. Direito administrativo sobre temas aleatórios que são cobrados em concurso. No caso aqui é a primeira agência reguladora, os outros demais princípios. Então vamos lá. Você vai marcando aqui as opções. Vou chutar todas aqui, viu? Eu não vou ficar resolvendo o simulado aqui na sua frente, para você perder seu tempo. Então vamos lá. Marquei aqui as opções que eu acho. Vamos ver se eu vou bem nesse simulado aqui. Vamos ver se chutar. Sou bom de chute. Marquei aqui. Marquei. Pronto. Marquei as dez opções. Cliquei aqui embaixo no botão corrigir. É, puta merda. Uma bosta no simulado. Acertei. Aqui o sistema mostra, corrige automaticamente, mostra qual foi o seu índice acerto. No meu caso aqui eu acertei 30%. É uma bosta. Posso voltar a estudar do zero, que eu não sei mais nada, né? Estou brincando. Chutei todas aqui só para você ver como funciona. E aí, não são apenas essas dez questões. Você pode clicar aqui. Está aqui a matéria selecionada. Direito administrativo. Você clica aqui em gerar outro teste. Que o sistema já retorna com dez novas perguntas para você responder. Pode ser da mesma matéria. Ou você pode escolher outra matéria aqui no menu. E mandar gerar outro teste. E aí você resolve simulados dentro aqui do próprio site do PCI Concurso. Então, não tem mais desculpinha. Você, ah, eu não tenho dinheiro, Guilherme. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Não, está aqui. Está aqui. Estou te ajudando. Simulado gratuito para você resolver. Essa, então, foi a quarta ferramenta simulados. Quinta e última ferramenta. Provas anteriores. Essa ferramenta é a que eu mais utilizei durante a minha preparação para o concurso público. Eu travo aqui sempre para pegar provas. Eu vou te mostrar. Eu acredito que o PCI Concurso tem o maior banco de provas de concursos anteriores. E tudo de uma forma bem organizada, bem separadinha. Enfim, ajuda muito a gente. Por quê? Resolver provas. Eu nem preciso ficar te repetindo para você. Resolver prova de concurso anterior é importante demais. Tem que resolver. Tem que resolver questões. E onde você encontra essas provas? Precisa ficar lá no Google, lá desesperado. Ai, pelo amor de Deus. Quero prova. Não estou achando. Guilherme, como é que eu faço? Está aqui, meu amigo. Clica aqui no menu do lado esquerdo. Provas. Vamos procurar aqui. Provas. Clicou em provas. Olha aqui a divisão que os caras fizeram. Você tem procurar por cargo ou por ano mais acessadas. As provas por ano ou por cargo. Por exemplo, analista. Você clica na letra A. Vai virar vários cargos que tem a letra A. Inclusive, analista. Tudo separadinho aqui. Por cargo, ano, órgão, instituição. Voltando aqui para a tela principal de provas. Eu posso pesquisar para uma prova específica. Olha aqui a divisão que os caras fizeram. Provas por banco organizador aqui. Se você clicar aqui, vai abrir só provas da FCC. Se você vai prestar um concurso que é FCC, está aqui tudo mastigado. Tudo bem fácil, simples e rápido de acessar. Também tem as demais bães. AFS, CESP, UNESP. Provas de tribunais. Está aqui. Provas por cargo. Não importa o cargo que você vai prestar. Tenho certeza que vai ter uma prova aqui. É muita coisa. É muita. São muitas provas. De acordo com dados do próprio PCI. Olha aqui em cima. No momento, eles têm um banco com 171.473 provas. E você aí falando que não tem dinheiro para pagar, para assinar site de questões. Olha a porrada de questões que você tem aqui. Gratuitas. Todas elas separadinhas. É só pegar aqui. E você pode baixar essas provas. Você baixa o PDF da prova e do gabarito para o seu computador. A prova é sua para sempre. Então, não venha me falar que você não tem como resolver questões. Porque olha aqui a porrada de questões que você tem disponível. Além daqueles simulados que eu te mostrei. Então, provas anteriores. É uma ferramenta fantástica. Uma das mais importantes. Uma das que eu mais utilizei aqui no PCI. Que eu também recomendo que você sempre utilize. Baixe aqui o maior número de provas que você possível. Do concurso. Da mesma área que você vai prestar. E senta o pau e resolve todas as provas. Que isso ajuda muito. Beleza? Então, nesse vídeo eu te mostrei cinco ferramentas gratuitas. Mas muito poderosas do site PCI Concursos. Que você pode começar a utilizar hoje mesmo. Que eu utilizei. Vamos repetir. Vamos recapitular aqui quais são elas. Primeiro. Notícias sobre concursos abertos e concursos previstos. Segundo. Videoaulas. Terceiro. Fora o PCI. Quatro. Simulados. Cinco. Provas anteriores. Ferramentas que você tem que utilizar na sua preparação. E não vai pagar nada por isso. Agora, como que você acessa o site do PCI? Primeiro link aqui embaixo na descrição. Clicou. Já vai direto aqui para o site do PCI. Beleza? Para facilitar a sua vida ainda mais. Eu vou deixar aqui já os links separados. Para você ter acesso direto a cinco ferramentas. Combinado? Aí você não perde tempo. Não tem desculpa. Corre lá. Acesse essas cinco ferramentas. Depois me deixe um comentário aqui embaixo. Me dizendo. Qual delas que você está utilizando. Se está gostando. Se não está. Enfim. Me diz o que você acha sobre o PCI. Cursos. Beleza? Vou ficando por aqui. Só te peço uma coisa. Gostou do vídeo? Clica no joinha aqui embaixo. Aproveita também. Se inscreve no canal. Isso para você é uma coisa simples. Uma coisa rápida. Mas para a gente aqui. É muito importante. Então. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti